Oi meus amores! Então, hoje estou aqui para fazer mais um vídeo super, super pedido lá no meu Instagram. Se você também quer me pedir vídeos, vai lá no Insta, ou pede aqui nos comentários, que eu sempre tento, eu demoro, mas eu tento trazer tudo o que vocês me pedem, tá bom? Então, esse vídeo é para você que está tentando conquistar alguma coisa, que está sonhando com alguma coisa, que está sonhando muito e que quer muito conquistar. Alguma coisa que você está planejando, que você sempre sonhou, que você acha que chegou o momento de conseguir e que você está tendo, sei lá, alguma dificuldade, alguma pedra no sapato, algum problema no caminho e que você está procurando ajuda para conseguir chegar lá de uma maneira mais tranquila, de uma maneira sem muitos percalços. Então, esse vídeo é para você que está tentando conquistar alguma coisa e que quer muito, muito, muito conseguir. Então, eu vou dar hoje cinco dicas para você se manter motivado. Se manter motivado? Até meu cachorro gostou. Bom, se manter motivado? Sim, sim, se manter motivado. Conseguir alcançar o seu objetivo. Então, vamos lá para essas dicas. A primeira dica é uma coisa que eu acho que pouca gente pensa em fazer, que é pensar menos nas dificuldades. Nossa, Júlia, mas pensar menos nas dificuldades? Sim, pensar menos nas dificuldades vai fazer com que você tenha uma jornada muito mais tranquila, com que você reclame menos, com que você veja sempre o melhor lado das coisas. Isso é muito importante. Pode estar difícil, pode você considerar impossível, mas, cara, sempre podia ser pior. Óbvio que sempre vai ter alguém numa situação melhor que a sua, sempre vai ter alguém numa situação pior que a sua. Então, por que você vai ficar pensando nas coisas ruins? Pense nas coisas boas que você tem no seu dia, nas risadas que você dá, nos seus amigos, nos seus pais, na sua família. Sabe? Pense menos nas coisas ruins. Tente valorizar mais as coisas boas. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. A segunda coisa, assim como eu falei, de você pensar menos nas coisas ruins, é você reconhecer as suas pequenas vitórias. Reconheça pequenas coisas que você fez no seu dia que te deixaram felizes ou que podem te ajudar a alcançar a tua meta. Por exemplo, se você conseguiu cumprir teu cronograma. Cara, valoriza isso. Não é uma coisa fácil, não é simples, como muita gente pensa. Cumprir um cronograma é difícil, exige empenho, exige foco, exige determinação. Então, valoriza se você conseguiu cumprir ou se você quase conseguiu, que você chegou quase lá. Cara, valoriza as pequenas vitórias. Valoriza se você conseguiu terminar, por exemplo, um dos livros mais chatos da lista de obras obrigatórias. Um livro que você não gostava, mas que você precisava ler. Ou que você conseguiu resolver uma questão muito difícil de matemática. Cara, valoriza as suas pequenas vitórias. Isso é muito importante. Muito importante mesmo, você valorizar as pequenas coisinhas que vão te ajudar a alcançar o teu objetivo a chegar lá. Terceiro dico. Toda vez que você pensar em desistir, é muito, muito interessante. É uma coisa pra você colocar na sua mente. Mantém o foco no motivo pelo qual você quer alcançar esse objetivo. Mantenha o foco no motivo pelo qual você quer passar no vestibular de medicina, pelo qual você quer passar no vestibular de direito, pelo qual você quer fazer fisioterapia, nutrição, pelo qual você quer passar no concurso, ou pelo qual você quer emagrecer, pelo qual você quer, sei lá, ganhar músculos. Não sei, não interessa qual é o seu objetivo, mantenha o foco no motivo pelo qual você quer chegar lá. Se for um motivo importante pra você, você pode ter certeza que isso vai te ajudar a você manter o foco, a você continuar determinado naquilo, a você ter empenho, a você ter, cara, tudo que pode te ajudar a chegar lá. Você manter aquela sua vontade viva dentro de você, então mantenha o foco nas coisas que são o teu motivo pra querer chegar lá, tá? A quarta coisa, gente, muito, muito, muito importante isso. Ao mesmo tempo eu vou falar uma coisa que talvez não faça sentido pra você agora enquanto eu tô falando, mas se você refletir você vai ver que faz sentido. É, mantenha metas possíveis e ao mesmo tempo tente alcançar o impossível. Nossa, Júlia, isso não fez sentido nenhum. É, parece que não faz sentido mesmo. É, mas por que eu falo isso? Coloca uma meta possível pro seu primeiro dia, que você vai começar. Coloca essa meta possível, pra você não se desmotivar. Mas pra semana seguinte, coloca uma meta um pouquinho maior que a da semana anterior, que parece impossível. Mas você vai ver que toda vez que você coloca uma meta impossível na possível, você vai chegar um pouquinho mais longe, vai conseguir um pouquinho mais longe, vai ficar cada vez mais perto do seu objetivo. Então, estabeleça metas possíveis pensando no impossível. Reflita sobre o assunto, é algo bem interessante. Uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça é aprender o máximo possível no menor tempo possível. Então, muitas pessoas consideram isso impossível, mas pra mim, é a minha meta possível. Hum, que filosófica você tá hoje, hein, Julinha? Hum, pensa nisso. Pode fazer muita diferença no seu dia a dia. Muita, muita diferença. Ah, cara, quinta e última dica, gente. Pra quem não me conhece, bem assim, eu sou uma pessoa muito brava. Eu sei que não parece, que eu pareço ser muito doce e tudo mais, mas eu juro pra você que eu sou muito brava. Eu brigo, tipo, não sou barraqueira, mas eu sou brava. Tipo, eu tenho opinião forte, assim. E uma coisa muito que eu sempre falo pra todas as pessoas que conversam comigo, assim, pessoalmente, é, cara, para de perder tempo pensando nos obstáculos, ou pensando que você não vai conseguir, ou que você não, que você tá com preguiça, ou que não sei o que, levanta a bunda e faz. Pá! Falei, filha, falei. Depois de toda filosofada, gente, que eu dei antes, que são coisas que eu realmente penso, que eu realmente acho. A última coisa, pra mim, é uma das dicas mais importantes e mais interessantes. Em vez de ficar pensando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que não vai dar tempo, que não sei o que, que não sei o que, ficar reclamando, indo pra lá e pra cá e falando com não sei o que, falando não sei o que. Porque, para, respira, senta na sua cadeirinha, pega o seu caderno e comece a estudar. Ou, levanta a sua bundinha, vai até na academia e vai malhar. Gente, muito, muito, cara, tipo, para de reclamar, para de pensar nas coisas ruins. Para, 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 só pega, senta a bunda e faz. Você vai ver que a sua vida vai ser muito mais produtiva, vai ser tudo muito mais prático, você vai ser muito mais feliz, porque você vai reclamar menos, você vai pensar nas coisas boas. Cara, tipo, esvazia a tua mente, recomeça e, ó, mete o pau, minha filha. Bom, gente, depois dessas dicas filosóficas e não filosóficas, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero, do fundo do coração, que isso ajude vocês, que isso motive vocês, que, de alguma maneira, eu possa ter ajudado, assim, lá no subconsciente, o subconsciente é você ser mais produtiva, você alcançar suas metas e tudo mais. Porque todo mundo sabe que eu sou muito tarde de correr atrás das coisas que eu quero. E essas diquinhas que eu dei hoje são coisas que eu realmente faço no meu dia a dia para tentar alcançar as minhas metas. E toda vez que eu não faço, eu entro num poço de confusão e de tristeza e de improdutividade e de incompetência na minha vida, assim, que vira tudo um caos. Então, essas são dicas que eu realmente uso no meu dia a dia. E eu espero que você use e que te ajude, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho, de curtir o vídeo e também de me seguir nas redes sociais para interagir comigo lá. Eu estou sempre interagindo com vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.